Vamos passar rasgando aqui, ó E aí galerinha, beleza? E vamos aqui pra mais um vouzinho em FPV Já vamos abaixando o drone aqui nesse descampado, pessoal Vamos abaixando aqui, vamos fazer um vouzinho bem baixinho E eu tô voando aqui, pessoal, com os sensores todos desligados, viu? Desliguei todos os sensores do drone pra gente poder fazer um vouzinho aí bem pertinho das árvores Então desliguei tudo aqui, pessoal Então vamos tomar cuidado aqui, senão... Se não ficar atento, dar de frente com alguma árvore aí, tá tudo desligado aqui, pessoal Mas é o melhor jeito pra voar, viu, pessoal? Porque os sensores do drone ficam parando, travando o drone aí Então vamos tomar bastante cuidado aqui, ó Ó, tem um pessoal fazendo trilha de bicicleta aqui, pessoal Ali na frente vai descendo um rapaz, olha lá Será que a gente consegue chegar próximo dele? Vamos dar uma olhadinha Mas cuidado com os galinhos secos ali Passamos pros galinhos secos Ó, vamos atrás dele ali Eu já quero agradecer a todos os inscritos do canal, pessoal Se você não tá inscrito Se inscreva aí, ajuda a fortalecer o seu canal Ele tá ali na frente, pessoal Vamos atrás dele, ó Passa bastante gente aqui fazendo trilha, pessoal Vamos chegar baixinho por trás aqui, ó Ó, colocar o bacana, pessoal Pra quem curte fazer trilha aí de bicicleta Olha só, ó O país vai indo ali, ó Não sei se ele tá sozinho Mas aqui sempre passa aí pessoas em grupos aí fazendo trilha, pessoal E olha as vaquinhas Cheio de vaquinhas Eita Como tem vaca nesse lugar Vamos acompanhar o ciclista aqui Vamos ver até onde ele vai Vamos seguindo ele aqui, pessoal Olha lá Lá na frente tem mais dois Olha lá, seguindo Chegar de lado aqui Vamos baixar um pouquinho aqui, ó Deixar ele passar Passou Acho que ele vai ter que descer da bicicleta aqui Vai ter que abrir a cerca ali, ó Ah, por isso que ele parou Tem uma cerca bem ali, pessoal Olha só Bom, a gente não precisa passar pela cerca Vamos passar por cima E vamos chegar no outro ali, ó Lá mais duas pessoas indo Mais duas pessoas vindo de bicicleta Olha só Vamos afastar da rua aqui Parar de ladinho aqui, ó Vamos ver se vão ver drone aqui Vamos ver se vão ver nós Ah, já viu essa aí Já viu o drone Já acenou, ó Eita Vamos atrás dela Vamos atrás do casal aqui, pessoal Olha só Com um pouquinho de cuidado Que tá tudo desligado aqui, pessoal Os sensores O rapaz já passou aqui pela cerca, ó E o casal tá indo ali, ó Vamos atrás do casal agora Olha que local bacana pra voar, pessoal Eu tô aqui no CMU em São José dos Campos No Urbanova O pessoal tá voando aqui de aeromodelo Tem muito aeromodelo bacana aqui, pessoal E agora nós estamos na janela aqui E aí agora a gente voa drone Temos 20 minutos pra voar Enquanto eles estão com os aeromodelo desligados A gente consegue voar Vamos cortar aqui Nesse gramadão, pessoal Olha só Olha aí os gados, ó Vou mostrar um pouquinho pra vocês Dessa área aqui Bem bacana, pessoal É uma pena a gente não poder filmar os aeromodelo Porque eles dizem aqui Que interfere na radiofrequência dos aeromodelo Então temos que voar apenas nos intervalos aí Que tem uma janela aí de 20 minutos Pra voo de drone mesmo aqui, pessoal É um local muito bacana, ó E vamos acelerando aqui, pessoal Estamos bem baixinho do gramado, ó Vamos sair ali na frente, ali, ó A rua aqui que faz trilha, pessoal Essa rua aqui, ó Ela vai estreitando, né Chega um pedaço dela ali Que não dá mais pra o carro passar E aí só bicicleta Ou até moto mesmo E sai lá na represa do Jogarim Jacareí Pra quem conhece Quem tá acostumado a fazer trilha aqui Vamos passar por cima da copa dessas árvores aqui, ó Vamos passar aqui baixinho, ó E agora vamos entrar aqui em cima, pessoal Agora vamos começar a dar uma abusada com o drone Eu tenho voado sempre com os sensores ativados aí E às vezes ele trava o drone Não deixa o drone passar, pessoal E agora nós vamos testar isso aí, ó Opa, já passei pertinho aqui Agora a gente passa a qualquer lugar Tem que só tomar cuidado Pra não dar de frente com alguma árvore, né Vamos lá Vamos explorar esse pedaço aqui, pessoal Vamos procurar os obstáculos agora aqui, ó Passar aqui, ó Esse galinho seco aqui, ó Pessoal, essa árvorezinha tá com os galinhos bem secos, ó Tá vendo? Vamos passar aqui Olha aí, vamos entrar nessa rua aqui Opa, desviar aqui pra cá Deixa eu achar um caminhozinho aqui, ó Vamos cortando aqui do ladinho dessa mata Eu vou no FPV com DJI Google aqui, pessoal O MF2.1 Com todos os sensores desativados Vamos lá Vamos subindo aqui Vamos procurar aqui uns obstáculos aí Pra gente testar aí Vou lá com os sensores desligados, pessoal Já vamos entrando aqui, ó Vamos passar no vãozinho aqui Opa, abaixar um pouquinho Opa, isso, ó Olha aí que bacana, pessoal Olha que espaço legal, hein Vamos passar aqui do lado dessa palmeira Olha essas palmeiras aqui, pessoal Vamos subir um pouquinho Vamos passar ali naquele meio delas Ali em cima, ó Vamos passar aqui pertinho das folhas Opa, aqui mesmo Passando aqui O bacana é a segurança que esse óculos te dá, pessoal Muito bacana Passar pra cá Agora vamos baixar de novo, né, pessoal Vamos abaixar Vamos passar aí pertinho das árvores aí Vamos entrar aqui, olha só Vamos passar aqui, ó Entre essas duas árvores Abaixar um pouquinho Opa, são do ladinho aqui Aqui, ó Os galinhas secos, ó Colocar o bacana pra ser explorado, né, pessoal Muito bacana Depois vocês vão, daqui a pouco Vocês vão ver onde é que eu tô, pessoal Passando aqui Olha só O tempo já tá fechando Domingão De manhãzinha, pessoal Mas hoje vai chover Que tá muito quente, viu Já tá até enchendo de nuvem no céu, olha só E vamos explorando aqui, pessoal Olha aí Olha aí essas palmeiras aqui, ó Vamos passar aqui debaixo dessa árvorezinha Olha os galinhas secos aqui em cima Vou passar pertinho Agora vamos entrar aqui debaixo dessas duas Isso Olha essas palmeiras aqui, pessoal Vamos passar aqui, ó Entre elas aqui, ó Passando aqui do lado Agora vamos passar no meio dessas duas aqui, ó Vamos baixar um pouquinho mais o drone Vamos pegar as hélice aqui nas folhas Ó, opa Bacana Olha aí que bacana Vamos lá Vamos continuar explorando aqui, pessoal Olha essa palmeira solitária aqui, ó Essa palmeira fica bem bonita aqui, pessoal No meio desse pasto, ó Chegar pertinho dela aqui, ó Toma cuidado Tá desligado tudo aqui, ó Chegar muito perto é bate Olha aí Opa 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 Segura Passa aqui do lado, ó Nossa, agora passou lambendo Vamos lá Vamos continuar aqui Vamos explorar Opa Olha aqui, pessoal Olha aqui, ó Parece que foi feito pra passar no meio mesmo Vamos dar, ó Mirar bem aqui Agora vamos acelerar Passando aqui no meio dessas palmeiras Bacana E vamos aqui pra baixo Continuar explorando Pessoal Aí vamos chegar aqui nessa Nessa ruazinha Pessoal passa de bicicleta aqui Cuidado pra não encontrar com Com ninguém Que a gente tá bem baixinho aqui, pessoal Mas Não vai passar ninguém aqui agora, não Aqui é a pista de aeromodelo Aqui embaixo, pessoal Daqui a pouquinho Vou mostrar pra vocês, ó Ali embaixo tem uma pista de caim de controle remoto, ó Tá meio Meio que abandonado, né Mas tem uma pista de controle remoto aqui, ó Bem aqui, ó Tá vendo? E aqui em cima tem um Um palanque aqui Acho que é um palanque Tá meio Meio desativado, né, pessoal? Olha pra você ver a situação Que tá Parece que tá meio abandonado aqui Será que dá pra entrar aqui dentro? Nossa, tá meio Tá ventando bastante, pessoal Será que dá pra gente entrar aqui dentro com o drone? Cuidado aqui Deu uma balançadinha Acho que dá pra entrar Vamos forçar um pouquinho Tô entrando Com licença Tô entrando aqui no palanque Deixa eu virar pra esquerda Cuidado com essas Com esses ferros aqui, pessoal Bater a hélice aqui Não vai ficar bom o negócio, não Vamos entrar aqui dentro aqui, ó A cadeira virar de ponta cabeça aqui Sai por aqui Sai por aqui O teu espaço tá maior Passar por aqui Bacana, pessoal Muito bacana Vamos subir aqui em cima de novo Aqui em cima a gente fica mais tranquilo, né? Matinho, graminha Se encostar a hélice Até não tem problema, né? Mas no ferro No ferro vai dar B.O Vamos continuar aqui, pessoal Aqui na frente tem uns lugares bacanas Pra passar no meio, ó E as maritacas já passou aqui, pessoal As maritacas tá pertinho aqui, ó Vamos passar aqui Opa, baixar um pouquinho, né? Os galhinhos secos aí, ó Tá vendo? Vamos entrar do lado de cá agora Nossa, essa árvore é bem grande, pessoal E bem embaixo, ó Passar Tá aqui no espaço aqui Ixi, tem que baixar um pouquinho Olha os galhinhos aqui, ó Galhinhos em cima aqui, ó Vamos baixar um pouquinho Vamos passar aqui, ó Pertinho, ó Opa, nossa Passou lambendo agora aqui Olha aí que bacana, pessoal Ó, local bem legal pra explorar, viu? Olha aqui, ó Já vamos passar aqui também agora, hein? Passar aqui, ó Baixar aqui, ó Baixar aqui, uns galhos aqui embaixo Opa, abaixa um pouquinho Nossa Olha que bacana, pessoal Aqui a gente tava construindo alguma coisa Aqui, ó Ficou umas torres aqui, ó Com umas colunas de tijolo aqui, ó Não sei o que eles iam fazer aqui Passar pra cá Desirar pra lado esquerdo Passar pertinho da árvore aqui Vamos começar a entrar pra cá, pessoal A gente começar a voltar Vou mostrar pra vocês Onde é que eu tô sentado aqui Vou mostrar pra vocês Essa pista de aeromodelo aqui, ó Olha aí, pessoal Aqui o pessoal voa com os seus Seus aviões aí E é muito bacana Ó, vamos entrar na pistinha aqui Tô sentadinho na minha cadeirinha aqui, pessoal Fazendo voozinho em FPV, ó Tô chegando aqui Olha aí que bacana Opa, vamos chegar devagarzinho aqui Tô aqui, pessoal, ó Joguei minha camiseta em cima da cabeça aqui, pessoal Porque tem hora que o sol sai de trás das nuvens ali E falar pra você, viu Queima careca aqui Pessoal, tá tudo ali dentro Com os aviões, ó Tem uma galera com o drone ali também O Francisco João Paulo tá com seus drones aqui também E eu tô aqui sentadinho, pessoal Vamos encerrar esse vídeo Vamos pausar o drone Pessoal, gostou do vídeo? Deixa o like Se você não tá inscrito Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos E até o próximo vídeo Valeu!